Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos reagir ao teaser de Fazendo Meu Filme com Bela Fernandes, que enfim teve o seu teaser, né? Viu aí a luz do dia, mas ainda está sem data pra estreia. Então bora conferir esse teaser que tem Giovana Chaves, Bela Fernandes e grande elenco. Se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e ver os vídeos que ficam linkados nos cards. Eu deixo a playlist de Polha na Moça aqui linkada pra vocês não perderem nenhum vídeo. Estefânia! Giovana Chaves, gente! Olha, eu estava muito ansioso pra ver uma produção da Giovana Chaves. Pra mim eu estava com saudade já de ver ela, gente, aí ó, nos filmes, sabe? Ainda mais como vilã, né? Pelo jeito a gente já sabe que ela vai ser uma vilãzona nesse filme. Tô curiosíssimo pra ver. Eu nem vi você. Quando você for viajar, vou ficar com quem aqui na escola, sozinho? Fica aqui. Adivinha quem é? Gente! Bem Helena ela, hein? Por que a vida não é perfeita igual nos filmes? Enquanto isso, vou apresentar pra vocês os personagens do meu filme. Quer dizer, da minha vida. Ai, que se a minha vida fosse um filme. Gente, eu amei o trailer. Fiquei mais super instigado pro filme. Eu no dia, né, que eu for na livraria Travessa bater a foto com o Igor Jansen na semana que vem, né? Vou tentar bater minha foto com o Igor Jansen. Eu vou ver se eu acho o livro do Fazendo o Meu Filme, porque eu fiquei muito curioso pela história. Não conhecia mesmo, mas é uma adaptação de um livro muito conhecido. E a Bela, né, tá dando vida ali, a protagonista, a Fanny. E, gente, tô muito curioso. Ainda não tem data, né, pra estreia, nem se vai ser em plataforma digital ou cinema. Estão dizendo que pode ir pro cinema. Eu ia adorar assistir esse filme no cinema. E você comenta aqui o que você achou de Fazendo o Meu Filme e qual é a sua expectativa. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Um beijão. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma